Uma lenda urbana que era, tipo, o cemitério, tipo assim, era um cemitério, só que o cara tinha um tumblo lá que tinha várias bonecas da Barbie. Aí uma menininha, ela entrou dentro desse cemitério e viu essas bonequinhas lá que estavam lá da Barbie e resolveu pegar uma, ela falou, ah, a pessoa não vai sentir falta e levou pra casa. Porque tem gente que tem mania de pegar coisa assim do tumblo, tipo uma flor, tem uma flor bonita lá, a pessoa vai e pega, eu não sei porque passa na cabeça da pessoa, mas beleza. E o solito que fazia, né? Então, aí a menininha lá brincando com a boneca, do nada ela ouviu uns barulhos e sentiu um arrepio, né, nela. E uma pessoa falou assim, devolve a minha boneca. Aí ela pensou que era coisa da cabeça dela e continuou brincando. Aí na hora que ela foi dormir ela ouviu de novo, devolve a minha boneca. E o espírito começou, tipo, a ficar seguindo, seguindo, seguindo ela, até que ela resolveu devolver a boneca lá pro tumblo. Porque era criança que tava atrás da boneca dela. Por isso que eu falo, não, gente, pra que pegar coisa do tumblo? Não, mas isso aí de ir no cemitério, quando eu volto eu tiro tudo, antes de entrar em casa, eu tiro a roupa, tudo que a gente faz. Ah, eu tiro, eu tiro. Se pudesse eu queimava a roupa, mas eu não... Eu sei que, tipo, nossa, não é uma coisa assim, mas tem muita coisa dentro do cemitério que não é só, não tem só espíritos bons, gente. Tem espíritos ruins também ali, né? Tem vários tipos de coisas ali que a gente não sabe. E pode ser também a alma de alguém, como pode ser também um outro ser que tá ali também naquele local. Porque ali é um local propício pra ter coisas sobrenaturais. Tem um cemitério por aqui, que o povo ia dentro desse cemitério, fazia um pentagrama daquele de invocar demônio, colocava a vela nas oito pontas daquele pentagrama, entrava no meio e começava a invocar os negócios. Imagina. E agora eu fiquei curiosa, a menina devolveu a Barbie? Devolveu, a menina, o espírito só parou de azucinar ela depois que ela devolveu a boleta. Só depois. Ah, que medo. Teve uma lenda urbana que a menina foi parar no manicômio, porque ela tinha pegado uma flor de cima do... Porque ela tinha mania de estudar no cemitério. Ela falou, mano, quem estuda dentro do cemitério? Cacete. Risca isso daí. Aí, ela pegou uma flor que ela achou muito bonita, de cima do túmulo, e levou pra casa. Aí, todo dia, ela recebia um telefone falando, devolveu minha flor, devolveu minha flor, devolveu minha flor. Só que ela tinha perdido a porra da flor. Levou pra casa e perdeu a porra da flor. Aí, todo dia, ligava, 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 ela já tava ficando louca. Porque mesmo ela tirando o fio da tomada, o telefone tocava pedindo a flor dela. Aí, os pais dela achando que ela tinha ficado louca, foi e internou ela no hospício. Porque ela não conseguiu devolver a flor. Sim. A mulher ficou louca. E ainda, dentro do manicômio, ainda ela ouvia a voz da mulher falando, devolveu minha flor, devolveu minha flor. Fica o aviso, nunca pegue nada do túmulo de ninguém. Aí, toda vez que eu fui em cemitério, ainda não enxerguei um com oferendas em cima. Maria, sabe? Não, e, não, ó, um fato curioso, que não é história de terror, nada do tipo, teve um cara que, ele mijava no túmulo de uma pessoa, lá nos Estados Unidos, ele mijava, ele ia todo dia, deixava uma sacola de fezes e mijava no túmulo. Aí, o filho chegava lá pra visitar a mãe dele, que tinha sido enterrada ali, e falava, mas que cheiro de mijo, e por que que essa sacola de bosta aqui, tal, que não sei o quê? Ele resolveu deixar uma câmara escondida em um dos cantos. E viu um velho chegando perto do cemitério e mijando no túmulo. Era ainda um velho? É, aí ele levou o acesso, porque ele não era um homem que ele conhecia nem nada. Ele levou na delegacia pra ver se achava o cara. E acharam o cara, adivinha a história. O cara ia lá cagar e mijar no túmulo da mulher, porque ele era um amor do passado dela, porque eles não ficaram juntos, ele queria se vingar dela. Meu Deus do céu. Aí, o cara vai se vingar da pessoa, mijando no túmulo da pessoa. Eu só fosse a pessoa, eu ia lá infernizar a vida dele. Vai mijar no túmulo do seu... Pum! Sim. Não, o cara ia mijar no túmulo da mulher. Pensa. Não. E ainda, além de tudo, ele cagava dentro de um saco. E colocava no túmulo da mulher. E o filho já ficando louco, porque ele falou que todo dia ele ia lá, limpava, e depois no outro dia tava lá o cheiro de mijo de novo. Sim. E o cara foi todo? Aí ele vai ver um homem mijando, aí ele descobre que era uma vingança, porque a mulher não ficou com ele na época que eles estavam juntos. Meu Deus. Fala se não é um absurdo. Sim. Não. Não, sabe? Olha, é umas coisas que... Corajoso esse daí. Corajoso. Porque se eu fosse o espírito... Se fosse o quê? Se eu fosse o espírito, eu ia lá mijar na cara dele quando ele estivesse dormindo. Vou puxar o pé. É, puxar o pé, que nem lá no filme do Invocação do Mal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Obrigado.